E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, porque hoje eu tô aqui com o Havanha, e mano, o Havanha vai me ajudar numa fatanha. Ó, até rimou, hein, Havanha. Não quero nem ver o que você vai me meter em encrenca. Eu vou te meter em encrenca mesmo. O que é que eu quero fazer hoje, galera? Eu tô aqui junto com o Havanha, com a Z1000 e com a Today. Eu tô aqui com essas duas motos. E o que é que acontece? Eu peguei e fiz uma rede social fake pra mim, nesses aplicativos de relacionamento. Sabe, né, os aplicativos de relacionamento que eu tenho por aí, né? A gente pode falar o nome. Combina com a menina e manda mensagem e tal. É, dá aqueles likes, aqueles match. E lá eu só coloquei uma foto. Coloquei uma foto minha, assim, com a Z1000, de capacete. Nem mostrei muito bem a cara. E o que é que acontece? Eu combinei de sair com a menina por lá, pra gente ir no cinema. Eu combinei com ela da gente sair. E aí, ela, mano, ela se amarrou, tipo, na hora que viu a foto com a moda, a menina se amarrou e rapidamente ela queria sair junto comigo. Eu peguei e falei, beleza, vamos sair. Só que, vamos fazer um teste antes, né? Vamos fazer um teste pra ver se ela é interesseira ou não. Eu vou fazer o seguinte, o Havanha tá aqui comigo, igual eu falei. Ele vai ficar aqui nessa pracinha, me esperando com a Today. E o câmera vai ficar escondido com uma câmera de super zoom, lá na casa do cacete, lá em cima, lá, mano, escondido. Ninguém, não vai dar pra ver o câmera. O câmera vai tá muito longe. E ele vai tá filmando aí toda a ação. Vamos fazer o seguinte, vamos começar esse vídeo aí, lembrando, galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue nosso amigo Travanha lá também. É, Havanha, né? É, Havanha. Beleza? E se inscreve aí no canal, porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, agora, meu amigo, vamos começar. E também pra você que não tem essa camiseta aqui, já sabe, no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Bom, interesseira da Zemil, vamos descobrir pela primeira vez aqui no YouTube. Havanha? Então, daqui a pouco eu volto, meu amigo, e eu vou te devolver a Zemil. Vamos ver o que que a menina que a gente tá testando, se é interesseira ou não, vai falar. Vamos ver o que que ela vai falar na hora que ela vê que a Zemil, na verdade, não é minha. Aqui vamos ver o que que ela vai falar na hora que ela vê que a Zemil é emprestada, tá ligado? Vocês tão vendo minha câmera? Eu não, ó lá. Minha câmera tá escondida, meu câmera é especialista, minha gente. Ele vai filmar tudo pra nós. O câmera tá ali escondido no meio de umas árvores com a lente super foda que eu tenho, né, que eu nunca mostrei esse detalhe pra vocês. Mas olha o zoom da minha lente. Esse é o zoom da minha lente. Aí pega quilômetro, mano. E não vai ver se a menina vai reclamar ou não da moto ser emprestada, né. Tem pessoa aí da vida que reclama. Vocês sabem muito bem que tem mulher que, dependendo da moto ou carro que você tiver, ela nem sai junto contigo. É, é complicado, mano. É complicado. E bom, vamos que buraqueira. Já vai voar a câmera que tá ali atrás. Não pode, né, meu Deus? Vamos tomar cuidado aqui, galera. Se perder a GoProzinha ali, tadinha dela. Tadinha da GoPro. E vamos lá buscar essa menina aí que a gente conheceu, nossa redezinha social aí. Eu queria falar o nome, mas essas empresas aí não gostam que falam o nome, tá ligado? Um dia eu fui fechar até propaganda e falaram pra mim que, meu caramba, não era adequado? Ah, beleza, então falou, tchau, é nóis. Tamo junto, valeu pelos encontros aí que a gente arruma aí no rolezinho aí do app, né, mano. É brau, fi. E, fi, o lugar certo pra nós testar se tem interesseiro ou não, né. Afinal, ali tem de tudo, tem desde a pessoa, mas de boa até a pessoa que tem uma moto boa, um carro bom, eu descobri a intenção da pessoa, né. Dezem milzona, dezemilzona. É, galera, e a moto nova aí dos sete milhões, você é louco. Imagina quando a gente chegar a oito. Provavelmente a gente vai ter que trocar porque eu cumpri com a promessa dos sete milhões e eu vou cumprir com oito. Com oito milhões vai ter moto nova no canal, tá ligado? É, é pesado, mano. Dezemilzona, chavosa. Sempre causando. Negócio, mano, muito louco essa moto aqui, o barulho dela é animal, tá ligado? Anda demais, anda demais, demais, demais. É, parece que tipo que a MT-09 era mais forte, mas é porque a MT-09 era mais leve, acabava empinando mais de boa, né. E o câmera da coma tá gravando e estamos chegando já no apartamento aí da nossa, talvez, interesseira, né. Talvez, interesseira. Ainda não sabemos se é ou não, vamos descobrir. Descobrir. Ela falou pra mim que já tava ali na frente, que já tava esperando. Então, tomara que seja bem rápido, não precisar nem fazer quarts. Vamos parar aqui. Aqui, ó. Aí, aí, aí. 4,14. Já que lá ouviu o barulho do ronco? Ah, ele é. Tá ali na frente, ele já. Deixa eu tirar o capacete rapidinho pra não ir escudida na câmera. E aí? Oi? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom? Tudo bom. E aí, me viu? Tô maravilhosa. Gostou? Tô, sim. Tô sentindo o brilhinho hoje, tal? Tô. Nossa, faz tempo que eu vou no cinema, hein, Lú. É, Lú. Nossa, você tá vindo pra ter um mosquito aqui no meu olho. Nossa. Vai, meu. Tá bonito. É, então, tá meio vermelho, né? Mas vamos aí, então. Faz tempo que você tá naquela rede social lá? Aquele sitezinho lá dos encontros. Ah, sim. Então, faz um pouco de tempo. Até encontrar você. É. Ótimo, você encontrou uma ótima pessoa, então, né? Foi um ótimo achado. Será? Não tem medo, não, né? Você, pelo que você falou, você gosta de moto, né? Pelo que você me falou, você gosta de moto mesmo, né? Eu amo a moto. É? Tá junto com a pessoa certa. Vai dar mais o quê? Uma dessa. Ó o barulhão dela. É, muito louco essa motoca aqui. Muito louca. Tô acelerando aqui, meu irmão, eu imagino que ainda vai encontrar com o nosso amigo. Algumas quadras ali pra baixo, tá ligado? Não vou muito longe, né? E a gente vai revelar com o nosso amigo. E a gente vai revelar que a moto é emprestada. É a primeira vez que você sai com alguém desse site? É a primeira vez que você sai com alguém que marca em conta assim? É a primeira vez que você marca em conta assim no Badu? E no Tinder, você já viu aquele? Tinder? E lá, você já saiu com alguém? Não. Não? Opa, tem que engatar aqui, né? Diz, ela que nunca saiu com alguém, eu duvido. É, vixi. Você já namorou? Já. Já? Já. Eu tive mais ficante sério do que namorado. Ficante sério? É diferente de namorado, né? Ficante sério? É. Que bizarro. Será que é? Que loucura, né? Que loucura. Acelerando aqui, rapaziada. Estamos chegando já no lugar, eu só quero ver o que ela vai falar na hora que ela vai ver que a moto não é minha. Teoricamente não é minha, né? Na prática é minha, mas na teoria hoje não vai ser, porque eu vou falar que é emprestada. Segura, hein? Que causando aí no negócio, hein? Hehehe. Zemilzona é chave, hein, filho. As meninas viram, né? Zemilzona, galera. Nossa senhora, só tá um buraqueiro aqui, né? Tá um buraqueiro, irmão. Será que a camerazinha tá ali atrás, linda? O mara que esteja. Errou, Mike. Nossa senhora, aquela errada de marcha, né? Vamos virar aqui. Estamos chegando já. Oi? Um barulhão que ela faz. Um barulhão doido, né? Ah, eu gosto de moto barulhento, gosto de moto que causa, sabe? Se não for pra causar, ela nem sai de casa. Faz tempo que você mora aqui em Londrina? Você nasceu aqui? Não, eu moro em Londrina, mas moro não, né? Mas, assim, faz cinco anos. Não faz tempo que eu tô afastado. Ah, só esse tempo já, hein? Só vou dar uma paradinha aqui antes da gente ir lá pro cinema, tá? Vai dar uma paradinha aqui, gente, por exemplo. Oi? E aí, mano? Desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Mano, muito louca, velho. Muito louca mesmo. Ele é meu amigo. Eu não contei pra você. Eu vou contar. Peraí, deixa eu descer. Ele tinha emprestado a moto pra mim, pra me dar uma volta, sabe? Daí, nossa, passei o final de semana com a moto. Tirei várias fotos. Valeu, velho. Sério, valeu mesmo por emprestar a moto. Pode precisar, tá ligado, velho. Você é demais, mano. Você é demais. Precisa da moto, só avisar. Não, na verdade, ele me emprestou a moto. Eu falei, meu, quer saber? Vamos tirar umas fotos com a moto. Vamos jogar um negocinho. Mas nível do que? O que tem de errado aqui? Não, nessa é uma moto. Só porque é uma moto mais velha, você não vai? Não, nessa eu não vou. Desculpa. Eu tenho perna, moro aqui perto, mas eu vou andando. Tenho perna pra ir. Você não quer uma carona comigo aqui? Não. Obrigada. Você prefere voltar a pé do que na minha moto, só porque é uma moto velha? Com certeza. Sério? Muito obrigada. Olha isso. Que moto de portaria. Você acha o quê? Olha a diferença. Olha a diferença. Então fica aí, então. Então se vira pra voltar, então volta a pé. Beleza. Interesseira. Quando era na moto bonita, você ia, né? Interesseira. Interesseira, Ravão. Interesseira. Vou pegar o câmera ali. E vamos razar. Interesseira, olha lá. Dando a perna do vendebo. Olha com cara de idiota ainda. Perna pra quem tem, né? Nossa Senhora. Vamos encostar aqui? Vamos chamar o câmera ali. Vamos partir. O Ravão encontra com a gente lá em casa, tá ligado? E aí E aí E aí